Você tem duas opções, ou você desanima ou você busca. Os dãos me fazem buscar mais ainda. Então, quanto mais duvidavam por eu ser mulher, mais eu queria. Não consegue, eu duvido. É aí que eu quero. Tinha dois guarda-roupas. A mulher que luta contra a obesidade sabe o que é isso. É um guarda-roupa 38, 40 e um guarda-roupa 44, 46. Quero dizer, dois guarda-roupas, você tem roupas de tamanhos diferentes porque você fica seis meses magra fazendo dieta doida e depois seis meses com 10, 15 quilos acima. Isso é um efeito sanfona que faz muito mal para a saúde. Como uma vítima do processo de obesidade, que eu cheguei a obesidade 2, a gente sabe que o mais difícil não é perder, é manter. E depois de sucessivas tentativas de dietas malucas, eu resolvi que eu ia fazer a fórmula mais simples do mundo. Que é unir atividade física com uma boa alimentação. Isso aos 35 anos. Fui para a academia, resolvi correr. E aí veio aquele start e eu falei, rapaz, eu vou pegar a bicicleta e vou tentar. E foi paixão imediata. Comecei fazendo 15 quilômetros, 20 quilômetros. E aí mudou minha vida, assim. Passado de bebida, comida de má qualidade. E foi um processo gradual, mas eu fui deixando tudo isso por causa da bicicleta. Tem gente que chama de intuição, eu chamo de Deus mesmo. Se você perguntar assim, o que a bicicleta é para você hoje? Ah, depois de Deus da minha família, ela é ela. Que se a bicicleta mudou minha vida para melhor, com certeza pode mudar a vida de outras pessoas. Dias eu li que o público feminino no mundo do ciclismo é 25% e o público masculino é 75%. Eu acho que todos nós observamos que na pandemia teve uma cresce muito grande no número de ciclistas. E com isso, as mulheres também, né? Então, como a bicicleta foi um divisor de águas na minha vida, eu tenho certeza que será na vida de muitas mulheres. Faz diferença no dia a dia, faz diferença no casamento, faz diferença na TPM, faz diferença na manutenção de dieta. E a gente sim precisa entender de equipamento, a gente precisa sim saber trocar um pneu, a gente sim precisa saber, estourou uma corrente, saber trocar um link. Não é fácil, mas não é impossível. Então, esse curso me mostrou que é possível. A gente precisa ter paciência e insistir. Não é um mundo muito feminino, mas ele pode se tornar. Se eles podem, por que nós não? Então, se você, mulher, já é apaixonada por bicicleta, assim como eu, você já está envolvida nesse vício bom, tem que se jogar, tem que vir. E eu tenho certeza que quando a gente vai pedalar, tendo ciência de todo esse processo no nosso equipamento, a segurança é muito maior, você não fica dependendo de outras pessoas. Pensa, não, eu vou fazer um pedal, eu vou fazer meu treino, seja lá de 10, de 20, de 30, de 100, e eu sei mexer no meu equipamento. Se for na um pneu, eu sei trocar, se a corrente quebrar, eu sei emendar. E fora outros problemas mais complexos, conforme você vai fazendo, avançando nos modos do curso, você está apto a mexer com a tua bicicleta inteira. Isso não tem preço, então se joga e é possível sim. De repente, a gente vai ter que estudar um pouco mais, a gente vai ter que dedicar um pouco mais, a gente vai ter que testar habilidades que a gente antes não teve oportunidade disso. Mas que é possível, com toda certeza. Então vem para o nosso mundo, chega junto, que você vai sair daqui diferente do que você entrou.